E se ali é o caminho para um, é para o outro também. Ambos ficam no quase no primeiro tempo. E se Canindé se machuca e sai, Dagoberto sofre séria lesão no joelho. Está fora do campeonato brasileiro. E que ironia! Denis Marques, que havia entrado no lugar de Dagoberto, fez a jogada. E Jadson aproveitou o rebote. 1 a 0. E a resposta do Paraná veio com o Messias, que havia entrado no segundo tempo. Ele chutou forte, empatou o jogo. E o resultado do clássico equilibrado foi um gol para cada lado.